Oi gente, tudo bem com vocês? A Páscoa está chegando e é bem comum comemorarmos essa data em família. Hoje eu trouxe algumas inspirações para vocês montarem mesas lindas para receber seus convidados em casa. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada por aqui. Vamos montar as mesas? A Páscoa é motivo de comemoração, seja para celebrar as suas crenças ou simplesmente para aproveitar o feriado em boa companhia. O almoço em uma bela mesa de Páscoa é um dos momentos mais importantes desse dia e também um dos mais lembrados. Para começar, sugiro procurar alguma inspiração na internet de uma mesa que tenha a ver com o seu estilo e o que você já tem em casa. O que não falta por aí são opções lindíssimas para servirem de base para as nossas mesas. Confira antecipadamente se você tem tudo o que precisa para montar a mesa de Páscoa. Ninguém merece ter que sair correndo atrás de alguma coisa pouco tempo antes de seus convidados estarem chegando, né? Nessa data, vale usar e abusar das cores. Os ovos de Páscoa coloridos, castiçais, cestos e objetos de palha e até mesmo um ninho artificial podem deixar a sua mesa de Páscoa muito mais agradável, aconchegante e apropriada para a data. Quanto mais você caprichar na sintonia de cores e materiais para que tudo fique harmônico entre si, mais você vai acertar na sua decoração para a mesa de Páscoa. Agora eu vou montar três opções de mesas para vocês se inspirarem. A primeira mesa que eu vou montar vai ser mais clean e neutra. Eu vou usar essa toalha de mesa de linho branco, jogos americanos off-white, suplas beige, a louça branca, guardanapos beige com porta guardanapo de flor, talhares neutros e os copos dourados. Nessa segunda mesa eu resolvi apostar nas cores. Escolhi uma toalha com uns detalhes de flores, jogo americano verde, suplá rosa clarinho, a louça é rosa um pouquinho mais escuro, o guardanapo rosa clarinho quase igual ao suplá, talheres neutros e o copo também mais neutro. Para a nossa terceira mesa eu escolhi uma toalha azul, jogos americanos cinzas, suplás beige, um jogo de louça bem lindo com detalhes azul, o prato de entrada do mesmo jogo, e agora os talheres e guardanapo. Vou ensinar uma dobra super legal para vocês. Vou começar dobrando o guardanapo ao meio, depois ao meio mais uma vez. Vou puxar a primeira pontinha até o final, depois a segunda pontinha a gente puxa, encaixa embaixo da primeira até mais ou menos a metade, e a terceira também. A gente vira o guardanapo, divide ele como se fosse em três partes, vira para um lado, vira para o outro, prontinho, só encaixar os talheres e colocar na mesa. Para finalizar, vou usar esses copos lindos cinzas. Pessoas especiais merecem ser bem recebidas, não é mesmo? Ter uma mesa de Páscoa bem decorada e bonita deixa o ambiente mais alegre e divertido. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e se inspirem para montar mesas lindas por aí também. Espero vocês na semana que vem com mais dicas para deixar a sua casa muito mais bonita e organizada. Até lá!